E fui até ela. Você deve ter matado ela de susto. Acho que foi a primeira vez que ela de fato olhou pra mim. E esse foi o fim do garoto James. Eu costumava dizer que ele foi para a terra do nunca. Onde? A terra do nunca. Um lugar maravilhoso. Nunca falei sobre isso antes com ninguém. Nunca. E como é a terra do nunca? Um dia eu vou te levar lá.